A campanha de Jair Bolsonaro divulgou um vídeo em que acusa o UOL de ter dado informações mentirosas sobre as compras de imóveis pela família do presidente. O material da campanha do presidente espalha informações erradas. Vamos ver quais são elas, ponto a ponto. O Lula fez essa propaganda usando uma manchete mentirosa publicada pelo site UOL do Grupo Folha. Primeiro, esses imóveis não pertencem a Jair Bolsonaro. A matéria nunca disse que os imóveis pertencem somente a Jair Bolsonaro. A reportagem levantou 107 imóveis que foram comprados por Jair Bolsonaro, seus três filhos mais velhos, a mãe do presidente, cinco irmãos e duas ex-mulheres dele. Segundo nossos registros oficiais, não está escrito dinheiro em espécie. Está escrito moeda corrente. O UOL consultou cartórios do Rio, de São Paulo, de Brasília. A reportagem não se baseia no termo moeda corrente. O UOL também entrevistou vendedores de imóveis que admitiram ter recebido em dinheiro vivo. Que é o termo que a maioria dos cartórios usa nas escrituras? Em muitos documentos, há menção a outras expressões, como pagamento em moeda contada e dada como certa, ou pagamento em espécie. Nós estamos em época de eleição e não dá para construir um futuro sólido com base na mentira. A reportagem que revelou o pagamento de dinheiro vivo, total ou parcialmente dos imóveis, é fruto de uma investigação de sete meses. Os repórteres consultaram mais de mil páginas de documentos públicos dos negócios imobiliários em 16 municípios. Os jornalistas também percorreram pessoalmente 12 cidades para entrevistar vendedores e compradores, checar endereços e a destinação dada aos imóveis, além de consultar processos judiciais. O UOL procurou o Palácio do Planalto, procurou o presidente e seus familiares antes da publicação da reportagem. Mas eles não quiseram comentar o caso. No link aqui da descrição do vídeo, você encontra as evidências de pagamento em dinheiro vivo em cada um dos 51 imóveis, incluindo a reprodução de documentos de cada compra. O UOL O UOL